As máscaras se tornaram um acessório, não é verdade? Vamos ver agora com a Jaque, que é consultora de estilo, como combinar as máscaras, nossas máscaras, com o nosso estilo, tá? Pra não ficar meio destoada assim, você que tá antenadinha na moda, pega essas dicas agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque Poussac, consultora de imagem, e eu estou aqui hoje de máscara, iniciando esse vídeo pra vocês, pra mostrar a importância de se usar a máscara como um acessório, item primordial, né, que veio nessa pandemia como proteção, e que nós sabemos muito bem que ela também pode perdurar aí pós-pandemia, até mesmo, tomando como exemplo, países asiáticos como o Japão, que nós sabemos que já usam máscaras, né, eles aderem às máscaras há muito, muito tempo, quando eles apresentam qualquer sintoma de gripe ou resfriado, eles protegem outras pessoas, enquanto estão em meio a outras pessoas, e evitam assim a transmissão. Então, tá aí a dica, pessoal. Um item essencial, as máscaras estão aí pra serem usadas, e é agora, por conta da pandemia, de uso obrigatório, né, até mesmo quem não está apresentando sintomas de gripe ou resfriado, ok? E eu vim aqui pra falar pra vocês, e dar dicas também, de como se usar esse acessório, de acordo com o seu estilo, pelos elementos visuais que pertencem ao teu universo visual. Então, vamos lá? Vou tirar aqui, e vou começar falando pra vocês que vocês podem aproveitar e dizer muito de vocês através das roupas e acessórios, tá? Nós já sabemos disso, né? Então, um meio muito importante de comunicar quem você é ou o seu desejo de imagem, ok? Então, aproveitando isso, várias marcas, várias lojas, já trazem pra vocês uma infinidade de estampas e cores, tecidos, texturas em máscaras, ok? Então, vamos aproveitar, usar a criatividade, e até mesmo trazer para o seu estilo, né? Pra você usar essas máscaras de uma forma mais confortável. Por exemplo, eu estava com essa máscara aqui, iniciando o vídeo pra vocês, ela, não sei se no vídeo dá pra perceber, mas é um beijinho bem claro, um nude, ok? Que eu coloquei aqui, achei que ficaria legal já com a minha roupa, enfim, e algo mais neutro, tá? Eu preferi colocar. Esse mais neutro, que eu quero dizer, a cor mais neutra, né? Ou uma branca, ou essa nude, ou mesmo que fosse uma preta, ela vai muito bem com aquelas pessoas que não gostam de ousar muito, tá? Aquele estilo mais clássico, mais tradicional, né? Então, essas pessoas gostam de cores, assim, mais neutras, não usam muita estampa, então, eles transferem isso pras máscaras também, ok? As pessoas que gostam, assim, de já usar uma estampa, mais uma estampa mais tranquila, né? Porque tem, assim, aquele estilo que gosta do do esporte wear, ou estilo mais natural, pode colocar, por exemplo, uma listrada, né? As listras são muito bacanas, são estampas não tão chamativas assim, e caem super bem. Olha essa daqui também, uma na horizontal, o fundo branco, com as listinhas azuis, né? Tem também aquelas pessoas que gostam de usar uma estampa que aparece mais, ou uma cor mais intensa, né? Uma vermelha, uma verde mais aberta, intensa, cores mais intensas, né? No geral. Olha só que legal essa daqui, com uma estampa de animal print, né? Então, fica super estilosa, para aquelas pessoas que gostam, gostam, sim, de ser notadas, e gostam de arrojar um pouquinho mais nas estampas, nas cores, então, elas podem brincar bastante aí, com as estampas e cores dentro do seu universo, ok? E aquelas pessoas que são mais delicadas, sabe? Aquele feminino mais doce, delicado, vai aí num tom de rosa, um tom de... como esse daqui, bem delicado, olha. Já remete ao estilo da pessoa, né? Que apresenta certa docilidade, suavidade, né? Então, escolhe as cores mais clarinhas, rosinha, azulzinho, amarelinho, né? Cores assim, tom pastel, que são bem próprias, para ativar essa docilidade, essa suavidade. E aí, aquele estilo mais doce ainda, com uma estampa mais tranquila, mais singela, eu trouxe aqui, essa daqui, que é um pozinho, bem clarinho, não sei se dá para vocês verem aí, ó, um fundo azul clarinho, e o poá branquinho. Estão vendo? Eu dei alguns exemplos aqui para vocês, para levar as estampas, as cores, até mesmo o modelo, né? Que já tem vários modelinhos aí, anatômicos, né? Ou com as preguinhas, enfim, você pode escolher aquela que mais te agrada, mas o importante é que você use a máscara. para se proteger e para proteger o outro também. E que as máscaras estejam dentro das normas, né? Da Organização Mundial de Saúde também, ok? Existem máscaras que são, assim, luxuosas já no mercado, por aí, nas lojas, as marcas produzindo, né? Então, você vai encontrar de renda, bordada, com aplicações, as próprias marcas, né? Produzindo, enfim, é uma infinidade. O que eu gostaria de dar a dica para vocês é, aproveitem como um acessório, coadjuvante aí, para favorecer a tua imagem e o teu desejo de imagem, aquilo que você gosta de transmitir, ok? Faça um bom proveito do significado das cores, das estampas, e aproveitem, né? Afinal de contas, nós todos temos que usar. Eu já estou assim, ó, combinando as minhas máscaras, todas certinhas com estilo, não é? Ué, já que é para usar máscara, ninguém merece ficar usando máscara, né, gente? Vamos combinar? Mas já que é para usar, então, já que a gente é obrigado a usar para nos proteger e para proteger o próximo, vamos usar com estilo.